Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e se você está aqui, provavelmente você já assistiu a primeira parte desse vídeo, na qual conversamos um pouquinho sobre ensaios sobre a cegueira do José Saramago. Lá naquele primeiro vídeo eu fiz uma pequena apresentação da obra, comentei os grandes temas que são tratados aqui nessa história, nessa trama desse romance e como eu disse lá no primeiro vídeo, neste segundo, a minha proposta é trazer para vocês diversas reflexões que foram objeto lá da nossa discussão, do nosso clube de leitura, discussões essas que abriram muito a minha cabeça para esse livro, eu tinha algumas opiniões quando eu cheguei lá, nossa, diversos pontos de vista diferentes sobre as situações realmente me abriram as possibilidades dessa obra e deixo aqui desde já o convite a vocês para que comentem, deixem também as suas impressões, o que vocês acharam de cada uma dessas situações que eu vou comentar e até outras, porque esse livro aqui, ele é um livro de possibilidades, ele tem uma trama, um enredo, uma história que vai acontecer, mas cada conduta, cada situação permite as mais diversas interpretações, então por isso deixo aqui o convite para todos, deixem seus comentários porque eu adoro conversar com vocês sobre os livros, vocês sabem disso. Vamos começar aqui, vou usar minhas anotações, com muita coisa. O primeiro ponto é a cor da cegueira branca, como eu comentei lá no primeiro vídeo, esse livro começa com uma ênfase bastante interessante nas cores, ali numa situação urbana, na frente de um sinal, muda para o verde, depois para o vermelho, as pessoas andando na faixa, na rua preta, no asfalto preto e tudo isso vai ser substituído subitamente para as pessoas que vão ser vitimadas por essa cegueira pela cor branca. E normalmente a cegueira, ela é uma cegueira de trevas, tudo fica escuro, a pessoa não consegue captar a luz e aí com isso não enxerga. Mas aqui é muito interessante que a cegueira é branca, como se a pessoa estivesse num mar de leite, e é tudo muito estranho, já começa esse sentimento de estranheza em relação à epidemia, aí, porque esse primeiro cego, ele vai passar, acontece logo em seguida, ele já vai para um oftalmologista e esse oftalmologista começa também a querer buscar essas causas e o oftalmologista também vai ficar cego e também vai ser a mesma cegueira, é como se ela fosse uma coisa contagiosa. Bem interessante isso. Chegamos a três possibilidades aí para essa questão da cor. Então, a primeira seria tirar a conotação negativa da escuridão, das trevas e do negro. E isso daí a gente já viu um pouco lá em Moby Dick, porque existe todo um capítulo explicando sobre a brancura. Quem não conferiu ainda a resenha sobre o Moby Dick aqui do canal, não deixe de conferir, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E lá, o Melville vai fazer toda essa reflexão, um capítulo todo a respeito de quão assustadora, quão terrível pode ser a brancura. E aqui a gente transpôs um pouco dessa discussão aqui para essa cegueira de ensaio sobre a cegueira. Existe uma segunda possibilidade, que a cor branca também representa uma grande mudança de estado. A cor branca, ela é utilizada para rituais de mudança, né? Se a gente for pensar na roupa do ano novo, a roupa do casamento. Então, essa grande mudança de estado. E a cegueira aqui nessa obra, ela vai representar uma grande mudança de estado, praticamente de uma civilização para uma animalização total das pessoas. Então, essa grande mudança de estado também poderia ser um significado da cor branca. E uma terceira possibilidade ainda é que, como essa cegueira, ela é luminosa, tanto que eles dizem que eles nunca estão, eles não têm mais nada escuro, é sempre muita luz. Essa cegueira, ela jogou luz sobre coisas que não eram vistas ou percebidas antes da epidemia. Sabe assim, são cegos que passaram a ver mais, a ver coisas que não viam antes. É por isso também essa analogia do branco com a luz, não trevas, luz sobre coisas que não eram vistas antes. Então, tem essas possibilidades aí. Deixem aí a opinião de vocês, se vocês tiverem alguma outra também. Ainda as reflexões sobre a situação atual do mundo, né, da pandemia de Covid-19. Vários momentos, ao longo do mês, enquanto a gente estava lendo, a gente falava que isso aqui era um ensaio sobre a Covid, não sobre a cegueira, porque é uma epidemia, uma doença desconhecida e todos os desdobramentos possíveis dessa situação de caos que se instala com a epidemia de cegueira, não tem como a gente não fazer essas relações, né? E eu achei interessante que logo de cara, o oftalmologista, ele fala uma frase bastante emblemática, que é a seguinte, numa epidemia não há culpados, todos são vítimas. E vejam, vejam que interessante, isso a gente tem análise de um ponto de vista individual, de um ponto de vista coletivo também. Então, vejam, todos são vítimas. E eu tenho uma, assim, no começo, especialmente no começo da pandemia, existia muito essa coisa, assim, do apontar a situação na qual você contraiu a doença, se você contraiu a doença. Então, você fala, não, foi porque, sei lá, eu entrei no elevador e tinha uma pessoa sem máscara. Ah, foi aquela pessoa que veio aqui na minha casa, me entregou não sei o quê, peguei aquela entrega. Ah, foi lá, enquanto eu estava abastecendo meu carro, o frendista. Ah, assim, esse apontar o dedo para a situação, que com o passar do tempo, com o desenrolar da pandemia, fica cada vez mais difícil, porque, afinal de contas, sabe, está no ar, a gente não sabe de onde vem, é muito difícil você apontar. Existem probabilidades maiores e menores em diversas situações, mas é muito difícil você dizer, foi isso, né, é muito difícil. E essa coisa, todos são vítimas, e muitas pessoas também deixaram de falar que tiveram, que estavam com Covid, justamente para evitar esse shaming, de dizer, tipo, ah, você furou a quarentena, então, sabe, você aprontou, você fez festas, né. Então, essa coisa, todos são vítimas, no ponto de vista individual, nem sempre acontece. Existe a pessoa que contrai a doença de apontar o dedo, e isso independe de classe social, independe de posição, pode ser, a pessoa famosa também faz isso, inclusive, é bastante rechaçado nas redes por conta disso. E, de outro lado, quem contrai, não quer também dizer que contraiu, para evitar essa coisa, ah, então quer dizer que você fez algo errado, você, né, descumpriu as regras ali. E, simplesmente, muitas das coisas estão fora do controle da pessoa. Então, achei interessante isso, dessa visão de que todos são vítimas e não culpados. Coletivamente, tem uma outra questão, que é o papel do Estado no gerenciamento de uma crise. Aqui no livro, o Estado vai agir de uma forma catastrófica, porque logo de cara, o que eles pensam é colocar todo mundo lá isolado, as pessoas que estão contaminadas, e as pessoas com as quais essas pessoas mantiveram contato, colocam lá em alas separadas de um hospício. E, no início, tem uma tentativa de uma certa organização, ali vem um alto-falante dizendo quais seriam as regras, que hora que haveria entrega de comida e tudo mais, onde estariam os produtos de limpeza, aquela coisa. Mas, com a situação assim, vai ficando cada vez pior dentro e fora do hospício, cada vez mais pessoas vão ficando cegas, e vira um abandono total. O Estado esquece aquelas pessoas que estão ali naquele confinamento. Mesmo antes deles esquecerem, a atitude do Estado é bastante titubeante, há mudanças constantes de orientação. Ah, agora vamos fazer assim, depois vamos fazer assim. Gente, muito parecido com o que o mundo está passando atualmente, né? Pela imprevisibilidade das situações e pelo desconhecimento total do que consiste a doença em si mesma. A gente também ficou pensando nas diferentes capacidades dos governos em gerir situações de crise, em gerir a situação da pandemia, quanto a autonomia dos entes federativos pode interferir positivamente e negativamente na gestão de uma crise, o quanto um governo centralizado ajuda ou não ajuda na gestão dessa crise. é assim, a quantidade de pessoas também a ser gerenciada. É muito difícil a gente comparar, a gente tem essa coisa, ah, o Brasil poderia fazer igual ao outro país, mas as circunstâncias individuais de cada nação, a quantidade de pessoas, o tamanho do território, são tantas variáveis que a comparação se torna praticamente inviável, impulsiva. A gente consegue ali se inspirar em uma coisa ou outra, mas é muito difícil fazer uma comparação, né? Porque a comparação exige que as bases sejam muito semelhantes, no mínimo, se não iguais, no mínimo, muito semelhantes. E, ao final, a dúvida que ficou no ar é a seguinte, aqui eu já avisei que esse vídeo ia ter spoilers, hein, pessoal? Então, não me digam que eu não avisei. No final do livro, a visão começa a voltar subitamente às pessoas, depois de todo um período de causa, e a gente não tem muito, precisamente, a duração desse período da epidemia, mas ela volta, a visão volta. E o livro acaba com todo mundo recuperando a visão e fim. Então, fica no ar se o que veio depois, né? Existe até um segundo livro, que é o Ensaio sobre a Lucidez, o qual eu não li ainda. Se alguém leu, deixa aqui o comentário, esse livro vai meio que tratar um pouco do pós-Ensaio sobre a Ceguera. Porque eu acho que uma dúvida que ficou em aberto é se essas pessoas se tornaram melhores ou piores, qual foi o pós-epidemia, como que foi essa recuperação, se houve uma mudança do comportamento, assim, em longo prazo, né? Porque o ser humano, ele tem um mecanismo cerebral bem interessante, que é o do pico da felicidade, depois do retorno à normalidade. Existe uma média da felicidade, e o ser humano é assim, ele tem um pico ali que ele sobe, depois cai, e sempre existe uma tendência do retorno a essa felicidade média. Eu imagino que logo após a descoberta, a volta da visão, houve um pico de felicidade, sabe aquela coisa do baby boom, final da Segunda Guerra Mundial, sabe aquela euforia econômica e social que vem depois de uma situação de crise? Mas depois tudo volta ao normal muito rapidamente, sabe? Então, muito provavelmente, essas pessoas tiveram esse pico de felicidade, e depois tudo voltou a ser como era antes, e o pessoal começa a tratar a epidemia como algo do passado. E aí fica essa reflexão, se nós sairemos também muito mudados da pandemia, e se essa mudança vai durar, e se esse pico de felicidade que virá, né? Esperamos muito que venha. Quanto tempo ele vai durar? E se logo todo mundo vai voltar ao normal? Se quem era o que era continuou sendo durante a pandemia? Ou se piorou? Reflexões que a gente faz aí, lendo esse livro. Voltando àquela interpretação sobre a cegueira como uma forma de jogar luz sobre coisas não vistas, a gente também fez uma reflexão da cegueira como forma de ver a realidade. Que existe uma frase aqui que diz o seguinte, só no mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são. Que nessa situação desse confinamento, em que todo mundo perde a visão e tudo mais, a irrelevância da aparência faz com que os valores pessoais e os comportamentos sejam mais importantes. Então, é a essência que passa a valer. E aqui, falando em essência, novamente eu volto àquela questão lá do primeiro vídeo, se a anonimidade voluntária, praticamente, das personagens que abandonam os nomes, ela é boa ou ruim. Porque se a essência é o que importa, né? A gente meio que abrir mão da identidade anterior à epidemia, pode abrir espaço para mudanças dos comportamentos necessários, às vezes, para o melhor, às vezes, para o pior. E aí, entramos também numa outra reflexão, se a nossa essência pode ser mudada pelo meio. Nesse livro, o que vai acontecer? Aquelas personagens do início daquele núcleo, a esposa do médico, ela passa a acompanhar o médico, quando ele é levado para essa quarentena, e ela diz que ficou cega, mas ela não ficou. Ela é a única personagem que não fica cega. Então, fica todo um suspense inicial, se ela realmente ficou cega ou não, porque quando leva o marido, ela fala, ah, vão ter que me levar também, porque eu acabei de cegar. Por um tempo, no livro, a gente fica um pouco em dúvida, se ela enxergava ou não, e depois isso fica claro, para a gente, para o leitor, que ela realmente não perdeu a visão. E ela acaba vendo todas as situações, a penúria que as pessoas vão passar naquele isolamento, a sujeira, o abandono, ela vai estar realmente vendo, e não apenas sentindo. E com isso, ela será obrigada a fazer as mais diversas coisas, inclusive cometer um assassinato. E aí, aqui, a questão da essência da pessoa ser alterada pelo meio, também cai naquela discussão lá da época, já do crime e castigo, também temos resenha aqui no canal, se o criminoso, ele é nato, se ele existe uma essência de alguém que é criminoso, ou se o criminoso, ele é um produto do meio. Vejam que a mulher do médico, gente, ela viveu uma vida completamente normal, esposa do oftalmologista, e ali, naquela situação de isolamento, as mulheres são estupradas para conseguir comida, porque com o abandono do Estado, existe ali, começa a se instalar uma ordem dentro daquele hospício, existem grupos diferentes de cegos, rivalidades, existe um grupo que tem um cego que tem uma arma, então eles começam a represar a comida e exigir favores sexuais das mulheres. Então, elas são estupradas e em seguida, essa mulher do médico, que ela comete um assassinato do líder desse grupo. Então, vejam, ela era uma mulher que vivia uma vida normal ali, a esposa do oftalmologista. A essência dela mudou com o meio, o fato dela ter passado, deixado de ser a pessoa X que ela era, abriu espaço para ela se tornar essa pessoa Y, pessoa não sabe, ou ela tinha algo ali nela antes. Então, essa questão do criminoso pela essência ou pelo meio, também aparece aqui em ensaio sobre a seguir. Como eu disse, são muitos temas tratados nesse livro. Agora, já tangenciando esse tema, da autopreservação e da preservação coletiva, a gente tem algumas reflexões também. A primeira delas é a questão do estupro das mulheres para conseguir comida. Como eu disse, o Estado passa praticamente a abandonar ali a entrega de comidas naquele hospício e existe esse grupo, que nem um cego que tem uma arma, que começa a represar e fala, bom, eu tenho arma, eu tenho poder, então, para vocês conseguirem comer, nós queremos que todas as mulheres venham aqui. Então, primeiro as da ala 1, depois as da ala 2, são separados ali. E elas vão, o primeiro grupo vai, a mulher do médico está entre elas e essa questão assim, elas toparam não apenas para alimentar os homens, mas também a elas próprias. Então, essa coisa da autopreservação também, porque logo de cara a gente pensa, puxa, elas se sacrificaram para alimentar o grupo. Esse é o pensamento que logo vem. Mas, ao mesmo tempo, elas precisavam comer também. Então, também existe um senso de autopreservação não apenas do coletivo. De outro lado, parece que não houve uma grande resistência quanto da exigência das mulheres para conseguir a comida. Então, é meio como se fosse, mesmo nessa situação de crise, de diferente, de tudo que eles já haviam vivido até então, é como se fosse normal e esperado exigir o corpo das mulheres para conseguir a satisfação da necessidade básica da comida. Porque, ao longo da história, toda história, toda história de dominação passa pelo estupro das mulheres, do povo conquistado. Isso a gente vê em diversas civilizações ao longo da história da humanidade. Então, mesmo aqui, não existe muita discussão quando eles exigem. Claro, eles não querem, fica aquela coisa. E até, inclusive, as personagens falam que se tivessem exigido os homens ia ser tão fácil assim vocês aceitarem essa condição. Então, o próprio autor coloca essa discussão aqui no livro. E a gente fica pensando que esse histórico de dominação das mulheres de povos conquistados acaba aparecendo aqui, também, nesse hospício no ensaio sobre a cegueira. Outra questão da preservação é a importância dos laços. A gente vai acompanhar, ao longo de toda a história, esse grupo, esse grupo-chave, e a gente vai perceber que quanto mais fortes são os laços, mais os grupos têm chance de sobreviver de forma coesa. Seja, inicialmente, esse grupo é unido pela condição da cegueira, mas depois, quando todo mundo fica cego, outros laços vão se formando para fortalecer os grupos. Então, a gente percebe que, apesar da tragédia, do estupro das mulheres, elas passam a ser mais unidas depois desse fato trágico que acontece com todas elas. Então, essa criação de laços é o sucesso para sobrevivência, para o sucesso da sobrevivência ali naquela situação de crise. Porque começa no hospício, mas, posteriormente, vai haver uma grande revolta, eles vão incendiar o hospício e eles vão fugir. Só que, quando eles vão fugir, eles vão perceber que não tinha mais guardas e que todo mundo na cidade, naquele lugar, ficou cego. Então, nós temos uma segunda parte. Então, o livro é meio que dividido em duas partes. Essa primeira dentro do hospício e a segunda já na rua. E, quando eles vão para a rua, é que se percebe que a importância é cada vez maior desses laços. Porque ali está um... Você vê grupos de cegos e eles falam, ah, os grupos, às vezes, vem um, aí o outro sai. Eles vão se juntando meio ao acaso. E esse grupo que se fez coeso pela condição inicial de ter ido lá, ter passado tudo que passaram dentro daquele hospício, parece que eles têm mais sucesso na sobrevivência, na busca de comida, na organização entre eles. Apesar dos conflitos que vão existir dentro do grupo, eles conseguem ter um relativo sucesso aí na manutenção da coesão do grupo. E ainda em questão de auto-preservação e preservação coletiva, existe uma denúncia aqui no livro, né, de que só satisfazendo as necessidades básicas a gente pode avançar intelectualmente. E aqui já vai tangenciar um pouquinho aquela questão da cegueira, da alegoria da cegueira como desconhecimento versus conhecimento. Então, eu vou ler até um trechinho para vocês aqui que faz essa denúncia, né. Vejam que legal esse trecho aqui. Com a tripa em sossego, qualquer um tem ideias. Discutir, por exemplo, se existe uma relação direta entre os olhos e os sentimentos ou se o sentido de responsabilidade é a consequência natural de uma boa visão. Mas quando a aflição aperta, quando o corpo se nos desmanda de dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que somos. São vários tapas na cara ao longo desse livro. Esse aqui é apenas um deles, mas essa animalização, o que somos quando as regras se suspendem. E aqui a gente já passa para o nosso próximo ponto de discussão que é sobre a ordem social mesmo. Qual o limite de uma situação de crise que permite a suspensão das regras sociais e de convivência, né. Se é uma epidemia é suficiente para fazer cair por terra todas as regras de conduta, as regras praticamente do direito, de moral, de ética que a gente tem na nossa sociedade. e se isso é suficiente, se uma epidemia é suficiente, quão longe disso nós estamos e quanto das nossas regras nós estamos vendo a desconstrução delas com a nossa situação mundial da pandemia e quantas regras, quantas coisas que a gente estava acostumado a viver, normas sociais que antes existiam e que hoje não existem mais. Então, fica essa reflexão bem interessante. Quão longe nós estamos de um total desmantelamento se ele vai acontecer ou não. E de outro lado desse desmantelamento eu não pude deixar de lembrar também lá daquela reflexão que tem no livro do Sapiens do Harari que também temos resenha aqui no canal é o seguinte qualquer grupo grande de pessoas ele precisa dessa crença em algo em uma regra algo inexistente assim fisicamente por falar assim você tem que ter uma ficção na qual todas as pessoas daquele grupo acreditem de modo a possibilitar uma convivência desse grupo porque senão os grupos tendem a ser pequenos eles não conseguem se expandir e é justamente diante da capacidade do ser humano de criar essas entidades as leis o estado o direito isso daí tudo essa capacidade do homem de criar esses mitos é que permite a convivência em grupo então uma outra possibilidade aqui é que apesar de toda essa epidemia apesar de todo o desmantelamento das regras que existiam anteriormente mesmo dentro daquele presídio eles começaram a criar algumas regras houve regras mesmo antes da exigência do estupro das mulheres houve regras para distribuição para repartição de comida houve regras para as camas sabe é muito difícil você ver uma comunidade humana viver sem regras então ainda que se trate de um total desmantelamento não existe um abandono total das regras vejam que curioso que é isso né então apesar de animais animais que somos como diz aqui no livro é muito difícil viver sem alguma regra que seja diante da nossa própria condição humana de sapiens que somos fazendo uma remissão aí a resenha do Harari uma outra discussão que houve aqui também é que é a seguinte todos cegam menos uma que é a mulher do médico e ela não diz de forma aberta que ela não que ela não consegue que ela consegue enxergar ao longo de todo o livro a gente fica pensando é por que que ela não disse que ela que ela enxerga é quais os motivos então algumas reflexões a respeito disso ela conta pra apenas pra rapariga de óculos escuros ela conta e só porque elas também criam um laço especial a partir do momento em que o médico mantém uma relação sexual com a moça então elas meio que criam uma relação muito próxima também bem controvertida essa atitude do médico de ter ido lá no meio do confinamento ele sendo cuidado pela esposa e tudo mais ele foi lá e procurou uma relação sexual com a moça lá que ela é jovem ela é prostituta e foi paciente dele no consultório ela tava com uma conjuntivite então bem controvertida essa atitude do médico e em seguida elas se tornam muito próximas e aí ela acaba contando a mulher do médico conta que ela enxerga pra moça e aí por que que ela não conta pra todo mundo que ela enxerga porque ela ajuda todo mundo de certa forma e todo mundo fica meio assim nossa ela é muito boa porque ela consegue fazer as coisas mesmo sem enxergar e tal muitos desconfiam que ela enxerga e num dado momento até ela não consegue evitar de dizer pro cego da arma lá ele fala assim eu não vou esquecer da tua voz e ela dizia ou da tua cara mas assim como é muito automático muitos tomam esse tipo de frase como ah ela fala isso porque é coisa que a gente fala falava quando enxergava e ficou meio assim a realidade dela não ter contado a primeira é que ela não queria talvez aumentar a sua responsabilidade porque ela já tinha uma grande responsabilidade sobre o grupo por ela enxergar de outro lado a gente pensa que ela poderia ainda correr risco por enxergar porque ela teria uma vantagem diante dos demais e aí vem aquele ditado que em terra do cego quem tem um olho é rei talvez naquela situação de crise as pessoas tivessem raiva dela porque ela enxerga e aí ela poderia ser morta até porque ela enxerga então ela vai se aproveitar de nós porque ela enxerga e não ela vai cuidar de nós e vamos depender dela então você veja que tem duas reações muito possíveis para os cegos que descobrem que ela enxerga de outro lado ela também não falou que ela estava enxergando porque ela também tinha que se preservar para poder cuidar dos outros e aqui a gente defende um pouco a manutenção da essência boa que ela tinha antes vamos esquecer que ela comete um assassinato ali do homem que a estupra mas essa preservação da boa essência também se reflete no fato dela não dizer para poder se preservar e cuidar dos demais e também tem um outro problema o fato dela ter continuado a enxergar trouxe para ela diversas cargas que os outros não tinham então a primeira é de ver essa deterioração da natureza total de pessoas que ela conheceu inclusive é do próprio marido essa nossa ela fica totalmente mal uma carga horrorosa porque ela perde o controle da situação ela não tem nenhum controle da situação e ainda assim ela está vendo e aí isso também remete a questão da alegoria do conhecimento e da ignorância quando a pessoa tem um conhecimento e vê a outra ali cega de desconhecimento e não consegue fazer nada por isso então essa carga que também vem de quem tem conhecimento e nesse sentido a gente entra naquela reflexão de pessoas que tem conhecimento inclusive nós mesmos temos conhecimento de alguma coisa quantas vezes nós nos fizemos de cegos não falamos que tínhamos o certo conhecimento na tentativa de não ser responsabilizado por uma coisa que não queríamos ser responsabilizados quantas vezes a gente se fez de cego por uma situação então vejam quantas reflexões possíveis simplesmente nessa questão de uma pessoa ter mantido a visão e não contado para os demais esse livro aqui é incrível e agora uma última reflexão bastante interessante é acerca de um ponto de vista religioso aqui como eu já comentei lá no vídeo do Intermitências da Morte o Saramago é ateu e num dado momento aqui da história depois que eles vão para a cidade eles chegam a uma igreja e nessa igreja os santos estão vendados então assim tem toda uma situação ali dentro da igreja e tal mas a figura dos santos vendados também proporcionou uma riquíssima discussão lá no nosso clube e vejam as possibilidades que a gente pensou aqui os santos vendados eles poderiam representar a alegoria de um abandono de Deus ou seja os santos não podem fazer nada então eles estão vendados uma segunda possibilidade seria que antes de cegarem pessoas que eram crentes nesses santos foram lá e vendaram os olhos dos santos porque estavam vendo as atrocidades que estavam acontecendo no mundo então vamos poupar os santos que olham por nós de ver as atrocidades que estamos passando que estamos fazendo que estamos vivendo e uma terceira possibilidade seria uma revolta dessas pessoas que tem a crença contra os santos então assim se a gente não pode ver eles também não vão poder ver somos feitos a imagem semelhante de Deus agora todos estamos cegos eles também vão ficar cegos então vejam aí a quantidade de possibilidades de interpretação apenas nessa pequena passagem dos santos vendados um livro riquíssimo né pessoal vocês estão vendo mais duas últimas reflexões num dado momento também aqui o primeiro cego eles conseguem visitar as próprias casas guiados pela mulher do médico que enxerga e quando ele chega quando ele chega na primeira casa o primeiro cego encontra um escritor ele ocupou a casa do primeiro cego ele tá lá mas ele tá tranquilo ele não roubou nada ele tá lá de boa né e esse primeiro ah vou até fazer um comentário extra sobre o primeiro cego que ele tem um trauma inicial logo de cara já comento então assim ele encontra esse escritor lá na casa e aí tem uma grande reflexão uma importância do ofício do escritor porque o escritor ele quer saber o que aconteceu com eles lá naquela quarentena porque o escritor nunca foi pra quarentena ele ficou cego já quando tava todo mundo na cidade e aí ele fala mas eu quero saber porque eu vou registrar eu quero escrever um livro então a gente passa a perceber o papel do registro da história mesmo por quem não viveu a história então ainda que exista o perigo de uma história única o perigo da história ser escrita pelo vencedor ainda assim a necessidade do registro da história então a importância do ofício do escritor aqui nós também discutimos bastante o trauma do primeiro cego como eu comentei é porque logo que ele ficou cego foi ajudado por uma pessoa a ir pra sua casa ele tava dirigindo o carro e logo de cara ele é roubado por esse por esse homem que o ajuda e esse homem também fica cego e vai lá pra quarentena inicial ele fica cego logo de cara também aquela pessoa se aproveitou todo cego pra roubar o carro dele vejam que trágica a situação ele já fica traumatizado aí ele fala nossa primeira pessoa que foi me ajudar já me roubou e aí vem aquela questão a oportunidade faz o ladrão já é colocada aqui logo no início do livro e uma última reflexão que nós fizemos é sobre a retomada súbita da visão do porquê no primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre os próximos passos da retomada da visão as reflexões se elas ficaram bem se eles ficaram diferentes melhores ou piores e o porquê aqui a gente parou pra pensar um pouquinho do porquê que realmente de repente voltou e uma possibilidade que nós levantamos é que o medo provavelmente os teria cegado e que quando eles passaram a perder o medo da situação de tudo que já tinham vivido porque já tinham passado por uma grande transformação e de certa forma acostumados eles já estavam a situação nova essa perda do medo fez a visão voltar então o medo teria cegado existe até uma frase no livro que fala disso mas nós não temos uma resposta definitiva sobre esse tema assim como não temos sobre os demais e novamente digo a vocês deixem aqui os comentários de vocês sobre esses trechos e outros também de ensaio sobre a cegueira um livro muito aberto de interpretações como vocês podem ter notado bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo das reflexões que eu trouxe aqui lá do nosso clube de leitura e que isso tenha instigado vocês a ler novamente o livro ou a conversar aqui comigo no canal sobre esta obra tão maravilhosa do Saramago se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se curta comente compartilhe deixe aqui seu comentário muito obrigada pessoal um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo